E aí, já faz um bom tempo que eu quero desabafar Só que eu não tinha coragem, hoje eu vim a tomar Abaixa minha cabeça, deixa eu lhe falar Pode me criticar, sei que tua hora vai chegar A natureza vai comprar, é daquele jeito Vai, eu te entreguiço de peso Eu sou ser humano, eu não sou perfeito Quem é a verdade, eu vou ser verdadeiro De canaó ao preconceito De canaó ao preconceito Viu a meia-meia estacionada Minha fiel jogando água pousada Ficou sem graça Mas ela fechou quando não tinha nada Com a zupa furada, topando até de mão dada Ficou pra trás, interesseira Não conseguiu ver meu rosto no G5 da evoqueira Pois é, tô com a minha de fé Eu fiz uma promessa e a palavra hoje ficou de pé Pois é, tô com a minha de fé Foi ela que fechou quando eu ainda andava de a pé Pois é, tô com a minha de fé Eu fiz uma promessa e a palavra hoje ficou de pé Ficou de pé e se cumpriu É isso aí, a baixada São Bernardo As que era que tá caralho As que tá caralho Baixada Santista